Olá, aqui eu tava indo numa apresentação que teve hoje Aqui são salões de eventos que eles tem coisas Apresentação assim de timeshare, dessas coisas pra vender e tudo mais Aí tem comida, esse aqui tá fechado já, já acabou Mas é bem interessante Aí eu tô aqui no... Tô aqui na parte de... é tipo assim um subsolo do hotel, sabe? O hotel é todo decorado com essas coisas assim de maia, de... Enfim Vou dar uma pausa agora e depois eu continuo